Ai, nerdolas, vocês são uns chapéu de alumínios, porque cultura woke não existe. Ai, nerdolas, que negócio de guerra cultural? Esquece isso, seu virjão. Quarenta anos falando de guerra cultural? Qual o problema da Wendy dar um tapa no Peter Pan? Você vê lacração em tudo. Qual o problema da She-Hook ser mais forte do que o Hulk? Eu quero, eu posso. Vocês são muito incelso. Se esforçam pra gostar de mulher. Meus queridos heróis, a cultura woke existe? É mesmo, é? É isso mesmo que nós vamos ler aqui pra vocês? Eu já vou pedindo o seu compartilhamento e o seu comentário. Eu já vou pedindo aqui a sua inscrição se você não é inscrito. Eu já tô pedindo pra você mandar pra um, dois, três amiguinhos que falam que não existe cultura woke. Porque hoje nós vamos ler uma coluna lá da Folha de São Paulo. A Foice de São Paulo. Nós vamos ler essa coluna escrita por quem? Felipe Pondé. Falando sobre cultura woke. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito, mas muito mais cultura woke da cultura pop pra você. Pois é, meu querido irmão. O Pondé escreveu isso na coluna dele tem um mês. Foi dia 2 de junho de 2024. Pode ser que a gente esteja um pouco atrasado, mas a galera da Liga já falou sobre isso aqui. E nós, Tony e eu do Heróis e Mais e toda a Liga Nerdola já falamos sobre isso há mais de três anos. Então é o Pondé que está atrasado. É ele. É o Pondé que está atrasado. É o Pondé que está atrasado, Elvis Ventura. Porque, aliás, não só o Pondé, mas muitos filósofos, muitos intelectuais e muitos estudiosos estão atrasados com a cultura woke. Isso aí, Pondé, já está acontecendo há muitos anos. E a Liga Nerdola está muito à frente aí de muitos outros, inclusive de youtubers grandões aí, né? Que vieram falar agora da cultura woke, agora dessa questão da lacração que está estragando, simplesmente destruindo a cultura pop de forma geral. Certo? Nos quadrinhos, nos livros, no cinema, na TV e em todo lugar. Onde a cultura woke toca, a cultura woke destrói. Pois é, Tony, nós aqui do canal Heróis e Mais e muitos players aí que falam contra a cultura woke, que salientam isso que você falou, que a cultura woke destrói o entretenimento. A gente sempre indica que o nosso público vá buscar entretenimento mais antigo. Ou que faça uma peneira bem minuciosa com os títulos atuais. Mas, infelizmente, no Brasil, muita coisa boa do passado você não tem acesso, por exemplo, na Netflix. A Netflix tem um catálogo muito maior lá na gringa. E você que já paga a Netflix, você não precisa ir morar lá no exterior, não. Você pode usar um VPN. E nós estamos com a parceria show de bola com a NordVPN, que é um dos melhores VPNs do mercado. E tem uma promoção sensacional para nós brasileiros. Essa promoção só vai até dia 16 de julho. Então, corre. Se você adquirir os planos de dois anos, você vai ter até 72% de desconto, mais quatro meses extras, mais um cartão iFood. Pelo amor de Deus, cara, corre. Já estamos em julho. Vai só até o dia 16. Você vai ter acesso a um dos melhores VPNs do mercado. E com uma conta só, você pode usar o NordVPN em 10 dispositivos diferentes. Caramba, Tony, é muito bom. É, cara, quando o pessoal da NordVPN entrou em contato com a gente para informar essa promoção, eu fiquei estarrecido, cara. Porque é um desconto sensacional. Um desconto que, eu confesso, nem todo mundo faz esse tipo de desconto, não. O NordVPN, cara, ele traz segurança para você. Ele traz benefícios que muitos outros não trazem. Por isso que ele é um dos mais procurados do mercado, cara. Além disso, quando você obtém a promoção, que é progressiva, quanto maior o valor do seu plano, maior o valor do seu cartão de presente, cara. Do iFood. Bom demais. Isso é simplesmente maravilhoso. Lembrando para você que quando uma promoção é boa, ela tem tempo determinado, ok? Ela vai simplesmente só até dia 16 de julho. Está pertinho, está chegando aí, cara. Só recapitulando, para um plano de dois anos, você tem 72% de desconto e mais quatro meses extras. E o cartão iFood. Isso é bom demais. É só você acessar o nosso link aí, cara. NordVPN.com barra heróis. Vai estar aqui no link, no comentário fixado e também na descrição do vídeo. É uma promoção boa demais, cara. Nós já usamos NordVPN. E você? O wokeismo é uma forma de regressão cognitiva e tudo que ele toca vira nada. Caramba, bicho. Título já foi destruidor. Vamos ser sinceros para eles, né, Tony? Nós não lemos ainda esse artigo na coluna do Pondé. Vamos ler agora. Não lemos. Nós vamos ler agora. E esse título, meus queridos heróis, já é destruidor. Em uma produção audiovisual woke, todas as mulheres são heroínas, inteligentes e os homens são fracos, idiotas ou maus. Cara, recentemente a gente está vendo isso em House of the Dragon, que se tornou... Já era uma produção voltada ali um pouco para a cultura woke, mas ela estava ainda em alguns momentos, digamos assim, Elves, ponderada, né? Ponderada, um pouco moderada. Vamos lá. Moderada nos assuntos. Moderada. Estava moderando ali nos assuntos. Tinha mais equilíbrio, né? Isso, exatamente. Um pouco mais de equilíbrio. Agora, na segunda temporada, é nitidamente forçação de barra, nitidamente a favor das mulheres e contra os homens. E isso dá na cara, né? Só não vê quem não quer. Isso estraga as mulheres. As personagens, elas ficam ruins. Elas ficam incoerentes. Mas vamos lá, porque, cara, provavelmente o que o Pondé escreveu aqui vai fazer muito cheiroso aí chorar. Já está fazendo. Vamos lá. Tudo que o woke toca vira nada. A causa primeira desse fenômeno é que o wokeismo é uma forma de regressão cognitiva. Como fenômeno herdeiro das tradições fascistas, soviéticas e maoístas, o woke é um autoritário. Que lapada! Caraca. É isso. Uma das áreas mais atingidas por essa praga é a produção audiovisual e cultural em geral. Porque quem trabalha nessa indústria normalmente tem a cabeça feita por professores sem repertório. Presta atenção. E que adoram modas ideológicas. Cara, só esse parágrafo, Tony. Só esse parágrafo é sensacional. O Pondé escreve muito bem. Quem se comunica muito bem. Deu umas ensabuadas aí. Deu. Fez o Elixão. Fez. Mas, dê a César o que é de César. E aqui, ele praticamente desnuda. Ele desvenda o que é o wokeismo. Como identificar que você está diante de uma produção audiovisual woke? Todas as mulheres são heroínas inteligentes e os homens são fracos, idiotas ou maus. A série O Problema dos Três Corpos é um caso como esses. Meninas de três anos são geniais, enquanto os homens são inúteis. Na série, até o homem negro, hétero, cis, logo não vale muita coisa na moeda woke, é um babaca meninão que leva a lição de moral da gênia, ex-namorada dele, que é, diga-se de passagem, uma pentelha azeda. Cara, diga-se de passagem uma pentelha azedra? Cara, vamos lá, todas as personagens que são programadas pela cultura woke são pentelhas azedas. Ele disse, diga-se de passagem, porque ele quis incluir essa característica nela, que já era muito mal escrita. Mas, cara, todas, mas todas as personagens femininas feitas, fabricadas por essa cultura woke são azedas. E é por isso que você não gosta da Rey, é por isso que você não gosta da Capitã Marvel, é por isso que você não gosta da Monica Rambeau e nem da Miss Marvel. É por isso que você não gosta de muitas outras personagens que tem por aí. Você, meu querido herói, pode citar aqui várias ultimamente. A Naruto de Prey, né, do Predador, meus queridos heróis, é uma pentelha azeda. E a gente soube identificar isso, né? Alguns outros players não conseguiram identificar, inclusive o Peter do Einerd, não conseguiu identificar ali, gostou do filme. Mas depois ele começou a se tocar. Realmente, assista de novo o filme. Você que gostou do filme, ela é uma pentelha azeda. Ela e muitas outras. E não tem problema você gostar de filme woke, de série woke, de obra woke. Não tem problema, gosto não se discute, beleza? Mas você tem que admitir que é woke. O nosso ponto aqui é esse. E aí o poder continua. Outra indicação woke é que você tem personagens negros que são russos ou da nobreza britânica do século XIX. Como a gente chama aqui, né? Parece os mucambos da Chica da Silva. Aí ele traz aqui um exemplo de uma série que eu não conheço, tá? Ele fala o seguinte. No caso da série Um Cavaleiro em Moscou, temos bolcheviques russos da gema que são negros. Mas a série é interessante apesar disso. E aí, mais uma vez. Tem obra woke que é boa? Tem. O wokeísmo é um defeito? É. Na nossa opinião. Se pra sua opinião não tem problema ter o wokeísmo em uma obra, show. E essa foi pra você, Miguel. É. Você não quer tanto que a gente fale de você direto. Tá aí, ó. Mais uma vez. Fica à vontade, cara. Pode curtir The Boys woke. Pode curtir esse Um Cavaleiro em Moscou woke. Pode curtir Bridgestone woke. Pode curtir o que você quiser, cara, entendeu? Eu não tenho problema com isso, nem o Tony e ninguém da Liga Nerdola. A gente só aponta o que nós não gostamos. E por coincidência, tem milhares de pessoas. Tem milhões de pessoas que também não gostam, ok? É o debate. Esse é o debate democrático. Mas eu duvido esse pessoal transformar o Tarzan em negro. Isso eu quero ver. Vamos lá. Isso aí. A série Hears and Hears, do começo da pandemia, é outro caso. O único personagem branco, homem hétero cis da história, é um canalha inútil que trai a perfeita esposa negra. Os heróis são gays ou lésbicas. Não conheço essa série também, meus queridos heróis. Se você conhece alguma dessas séries, essas obras que o Pondé tá falando, deixa no comentário. Isso é muito bom, sabe, Tony? Isso mostra que não é uma coisa brifada da Liga Nerdola. Isso é um fenômeno que tá aí pra qualquer pessoa ver. É muito maior do que a gente pensa, né? Orientação sexual é só orientação sexual. E gênero é só gênero. Nada dizem acerca do caráter ou da inteligência de uma personagem ou uma pessoa. Aliás, como todo regime autoritário, o alquismo também submete a arte à pauta política, o que é indício claro de mau caratismo. Um exemplo recente do final do ano passado é o filme A Última Sessão de Freud, com Anthony Hopkins no papel de Freud e Matthew Goode no papel do escritor britânico. e Apolojeta Cristão, C.S. Lewis. Tudo para dar certo, o filme é péssimo. Quando ele fala aí, meus queridos heróis, de orientação sexual, que é só orientação sexual e gênero é só gênero, é o que a gente fala aqui há anos. A gente não tá nem aí, cara, porque você faz aí no seu esconderijo, no seu quarto, seja lá onde for. A gente tá nem aí pra quem você se deita. O fato é que a cultura woke transforma isso como se isso fosse realmente muito importante numa obra. Ninguém quer saber disso, cara. As obras que têm mais sucesso no mundo aí nunca tiveram nenhum beijo. Entendeu? O Exterminador do Futuro 2 é um dos maiores filmes de ação do mundo, de todos os tempos. Pergunta se tem algum romance ali, cara. Não tem, não tem, Elvis. Não precisa, entendeu? É um filme que a galera vai pra ver realmente e se entreter. A galera woke não sabe o que é entretenimento. Esse é o grande ponto. O que é realmente o entretenimento. Eles não sabem. Mas aqueles que entendem um pouco, seguem a agenda, muitas vezes até por obrigação, porque são forçados. É porque o negócio ali tá financiado, entendeu? Infelizmente é isso que acontece. O meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Willi e Dile. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. Ah, eu não sabia disso. Tony, e é como o Pondé falou. É um movimento autoritário. E como todo movimento autoritário pega a arte e transforma a arte em uma propaganda política. É isso que nós estamos falando. O diretor, os roteiristas podem ser woke, mas a sua obra não precisa ser. E aí ele dá o exemplo do filme do Freud, que tem o grande ator Anthony Hopkins e um outro grande ator, Matthew Goode. Só que o que que acontece? Filme lacrador. Porque, com certeza, transforma o C.S. Lewis em um imbecil completo. Um dos caras mais inteligentes da época dele, que escreveu vários livros super importantes. É o autor de As Crônicas de Nárnia, ok? Uma apologeta sensacional. Mas é isso aí. Onde o alquismo está, vai ter propaganda política. Por isso que The Acolyte, por exemplo, só tem ali no staff pessoas militantes. E é por isso que Kathleen Kennedy chamou para ser diretor do próximo filme de Star Wars a ativista política Charmaine Obeixinoy, porque ela quer um filme woke, simples. Continuando, porque está show de bola isso aqui. Então não esquece de curtir, compartilhar, comentar, porque nós queremos que vocês debatam isso aqui também. Vamos lá. Quem sabe a gente não tenha a oportunidade de entrevistar esse cara, hein? E aí, hein, Tony? Seria legal, né? Ah, seria um bom papo, bom papo. E falando nisso, nós soubemos que ele ultimamente foi lá no Pânico e a gente vai fazer um react sobre a participação dele lá no Pânico. Aguarda isso, inscreve no canal e ativa o sininho. O cinema americano está se ferrando muito com essa história de woke. Demais, sim. Demais, enche o saco. Eu, normalmente, quando vejo um filme que tem elementos woke, eu tenho a impressão que o cara está me chamando de burro. Eu paro na hora. Eu paro, é. Você para também. Eu paro, eu paro. Eu paro demais. Série tem muito... Você nem assiste a série inteira. É assim, é por isso que hoje eu prefiro ver audiovisual argentino ou escandinavo, que, normalmente, isso é bem menos. Então, aqui ele vai fazer um resumo do porquê esse filme do Freud é woke. Aí ele fala, são tantos os pontos fracos que comecemos pela única coisa que fica de pé no filme, a crença de Freud de que os religiosos são, de alguma forma, infantis e de que somos todos uns desamparados, principalmente quando diante da morte, por isso, religiosos. Essa ideia é clara no seu texto, futuro de uma ilusão. O resto do filme é pura baboseira e uma parte significativa dela, baboseira woke. É isso aí. E aqui, ó, eu nem assisti o filme. Olha o que o Pondé vai falar. A fé de C.S. Lewis, reconhecidamente sofisticada, parece no filme ser fruto do culto à floresta com o cervo no centro. Nossa. Freud, já idoso e com câncer na boca, parece um histérico babão humilhado. A conversa dos dois é picotada e quase sem sentido. Então, o filme, né, Tony, não fala mal apenas do C.S. Lewis, mas também do Freud, né? Aí eu pergunto pra vocês, vocês sabiam desse filme? Eu não sabia desse filme e vou passar longe, longe desse filme. Você e muita gente vai passar longe, Evas, mas isso é o parasita pós-moderno, né? É o parasitismo pós-moderno. Eles querem destruir tudo que já existe, todas as tradições e, principalmente, a religião. Então, meus queridos heróis, a guerra cultural é uma guerra também espiritual, mas muito espiritual também, porque o foco dos Wokes é a religião. São principalmente os cristãos, tá bom? Principalmente os cristãos. Aí ele continua aqui e ele vai pro ponto da heroína mais uma vez. A heroína do filme é sua filha Ana, sabidamente lésbica. Viveu muitos anos com sua mulher Dorothy, ambas piscanalistas, ainda que Ana hoje não seja considerada uma grande teórica da piscanálise, apesar de ter seu nome ligado ao nascimento da piscanálise infantil. Ana passa um terço do filme correndo em meio à chuva, atrás de morfina para o pai, numa Londres ameaçada por bombardeios alemães. Ana se dedicou ao pai nos seus últimos anos, embora sua filha predileta fosse Sofia, vítima da gripe espanhola. Após correr muito atrás da morfina e consegui-la, ao chegar finalmente em casa, acompanhada de Dorothy, o que faz a Ana diante do pai em agonia, senta-se ao lado de sua namorada e pega na sua mão, em claro ato de desafio ao pai. Pelo menos, se o roteiro fosse minimamente decente, ela teria dado amor fino ao pai e depois ter feito o seu statement lésbico. Caramba, cara! É isso mesmo! É isso mesmo! Olha a mensagem... Não tem coerência! Não tem coerência! Olha a mensagem que esse filme está passando, Elvis Ventura! Que absurdo! Pelo amor de Deus! Ainda não querem que a gente reclame dos filmes woke aqui para alertar os pais? Olha isso! Olha a mensagem que esse... Puta merda! Eu não sabia disso! Eu não quero que ninguém da minha família passe perto de um filme desse, cara! Aí você pode pensar, né Elvis? Ai, mas é só um filme! Vocês não têm... Ah! Vocês acham que um filme vai corromper o meu cérebro? O seu talvez não, cara! Talvez o seu cérebro não! Mas o cérebro dos jovens sim! Porque entra no imaginário! Muita gente... Cara, o bigodinho usou... O cinema... Para manipular a população, cara! Porque serve! Porque dá certo! Não vamos ser ingênuos, gente! Finalizando o artigo aqui na coluna do Pondé, ele fala ainda sobre o filme do Freud. E mais! Durante todo o filme, Ana é questionada pela namorada que cospe na cara dela, seguindo a fala de outro colega, que a filha de Freud sofria de fixação no pai. Caso típico de análise selvagem. Ana dispensa a namorada inúmeras vezes para ir em busca do remédio. Ao final, de repente, ao chegar na porta de casa, Dorothy aparece e pergunta, Você tem certeza que quer fazer isso? Nada indicava na evolução da personagem, Ana, que ela fosse fazer o statement woke. Ao final, diante de um pai em agonia, apesar de que no início, cobra do pai a aceitação que a namorada fosse morar com eles. A pauta woke é muito clara. E ela, como sempre, destrói tudo que toca. O que o Pondé está mostrando aqui é um roteiro completamente desconexo e sem sentido. Apenas para apontar a afirmação woke. A afirmação lésbica. Entendeu? A mensagem ficou acima do entretenimento. Não faz sentido. Só em ler o que o Pondé escreveu, a gente já entende que não faz sentido todo o arco dessa personagem Ana. Em ter uma fixação pelo pai, em buscar o remédio em todos os lugares para, no final, não dar o remédio e fazer esse veja, pai, como eu sou lésbica, sabe? É como o Tony falou, essa cena é para quem está assistindo. E fica fraco, fica ridículo. O wokeismo é ridículo. E o Pondé fecha muito bem. O wokeismo destrói tudo que toca. Destrói tudo que toca, meus queridos heróis. Nós fizemos questão de trazer para vocês esse artigo e os nossos comentários em cima desse artigo aí. Eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final. Com certeza é um artigo que deve ser compartilhado. Coloca aí no grupo da família, coloca aí no grupo da escola, seja lá onde for, cara. Porque o wokeismo, ele destrói famílias, ele destrói a cultura pop, desde sempre. Mas nós vamos estar aqui com a sua companhia, que é muito importante. Obrigado a todos os membros do canal. Tem novidade vindo aí para membro, né, Elvis Ventura? Tem novidades, coisa boa chegando. Cara, sensacional. Se você ainda não é membro, se torne membro do canal, que você vai participar dessas novidades. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir enriquecer mais ainda o nosso intelecto, né, a nossa fanbase de muitas informações. Muito obrigado, de verdade, pela sua presença. Obrigado a todos os mais de 221 mil inscritos do canal hoje. Muito obrigado a você que se inscreveu hoje. E não esquece que aqui no comentário fixado, Node VPN está aí para proteger o seu PC, o seu celular, o seu tablet. 10 dispositivos, cara, você consegue proteger com uma conta só. Bom demais, né? Além dos produtos bloqueados, né, de todas as obras bloqueadas, que você pode assistir com proteção, com certeza. Node VPN, aqui no comentário fixado. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece você, também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.